Bem-vindos a mais um Papo com Beloca. Antes de começar o vídeo de hoje, eu queria agradecer todos os comentários que eu tenho recebido do nosso último papo, que foi sobre compulsão alimentar. Eu fiquei muito impressionada e também muito estimulada com o retorno que eu tenho recebido de vocês. Então, eu acho que a partir de agora eu vou fazer mais papos, porque eu realmente percebi que isso é muito importante e é o que a galera quer. O pessoal não quer só receita, quer saber realmente a minha experiência com o meu emagrecimento, a minha relação com a comida hoje. Então, é isso. Por isso que hoje nós temos um papo que foi pedido nos comentários do vídeo, que é sobre... Fiquei desconcentrada. Desculpa, baby. Não tem problema. E o papo de hoje é sobre efeito sanfona. Foi um pedido de vocês no vídeo. Já tinha pedido anteriormente. E é um assunto que muito me interessa. Porque, como eu já emagreci e engordei muitas vezes na minha vida, eu sou praticamente, assim, uma profissional do forró, entendeu? Eu tô com a sanfona na mão o tempo inteiro. Não sei por que diabos tô sempre sanfonando loucamente. Na verdade, eu até sei. Porque, nessa última vez que eu emagreci, né, e que eu considero realmente que foi a mudança da minha vida, eu entendi o que eu tava fazendo de errado antes. E foi isso que me ajudou a manter o meu peso até hoje. Muita gente não sabe, mas eu passei por uma dificuldade, passo por uma dificuldade de saúde, que é a artritiomatoide. E, por isso, eu tenho que tomar cortisona todos os dias. Então, isso tem mais ou menos uns dois anos e meio. Eu comecei a tomar cortisona em janeiro de 2017. E, desde então, eu ganhei peso. Eu ganhei oito quilos. Mas, foram oito quilos que eu fui ganhando por causa disso. E não por causa da minha alimentação. E que eu tenho um controle sobre isso. Antigamente, todas as vezes em que eu fazia dieta e emagrecia muito, eu rapidamente ganhava peso todo de uma vez. E isso fazia com que o meu corpo não tivesse uma forma específica. Agora, é diferente. O meu corpo, ele se adaptou a quem eu sou hoje. E esse ganho de peso tem a ver com o remédio, tem a ver com a questão do metabolismo, tem a ver com retenção de líquido. E eu sei que, assim que eu parar de tomar o remédio, que vai ser em breve, o meu corpo vai voltar ao normal. Inclusive, vai ser em breve mesmo. Eu até já quero anunciar aqui que eu tô afim de fazer um desafio nas câmeras pra eu perder esses oito quilos que eu ganhei ao longo desses dois anos por causa da minha medicação, assim que eu parar de tomar a cortisona. Mas, vamos deixar de falar sobre mim, falar um pouco sobre qual foi o principal motivo de eu conseguir efetivamente segurar o meu peso. Eu cheguei no meu peso ideal em agosto de 2016. A gente tá chegando em agosto de 2019, então são três anos. Dizem por aí que o ideal é você fazer a equivalência de um mês para cada kill perdido, para assim você ter o formato do seu corpo e não correr mais tanto risco com o efeito sanfona. O que é muito importante vocês entenderem, pra quem já não sabe disso, que o efeito sanfona não é só aquele ex-gordinho safado que resolve comer tudo de novo e engorda rapidamente. O efeito sanfona tem um motivo científico por trás e isso tem a ver com as nossas células adiposas. Quando você engorda ou quando você é gordo, as suas células adiposas, elas inflam, elas aumentam de tamanho. Elas ficam tipo um balão quando tá assim muito, 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 muito cheio. E aí quando você começa a emagrecer, esse balão, ou melhor, essas células adiposas, elas não diminuem e continuam durinhas do tamanho, no formato normal. Elas vão ficando murchas, que nem exatamente um balão a gás. Então elas ficam murchas. E por quê? O que acontece quando alguma coisa tá murcha? Ela tem uma sobra. E é por isso que existe a facilidade dela inflar de novo. Se você tivesse uma célula adiposa que sempre foi exatamente do mesmo tamanho, mesmo que você tenha um consumo alto de açúcar, mesmo que você tenha um consumo alto de gordura tudo ao mesmo tempo, de um consumo calórico maior, é mais difícil das suas células adiposas aumentarem de tamanho, porque elas são certinhas. No caso de quem é ex-gordo, ex-obeso, não. Porque tá aquela bola murcha, então qualquer coisa que entra nela, ela já influi de novo. E tá aí o truque, o poder do tempo, tá? Pra você, se você emagreceu 10 quilos, o ideal é que você se mantenha 10 quilos mais magro por 10 meses, porque aí a sua célula vai aos pouquinhos voltando pra um formato, criando um novo formato e ficando durinha. Então o seu corpo entende aquilo como uma memória corporal, tá? Normalmente não dá tempo. A gente volta aos nossos hábitos normais, às vezes a gente nem come tanto, mas a sua célula tá lá murchinha e ela facilmente infla, né? Você bebe, aí no dia seguinte tem gente, um monte de gente fala isso, né? Nossa, sexta-feira eu tô pesando 50 quilos, no sábado eu tô pesando 53, na segunda eu tô pesando 55. Então tem gente que tem variação de 5 quilos no fim de semana, o que é um absurdo, né? Então assim, primeira dica que eu posso dar pra vocês é tentem ao máximo. Por favor, manter o mesmo peso, ou peso ideal, o peso que você chegou durante o máximo de tempo possível pra aí depois você começar a ir liberando, tá? Um pouco mais. Então assim, a dieta, acabou a dieta, continuou na dieta pelo tempo específico que é equivalente à quantidade de peso que você perdeu. Essa é a visão científica. Agora vamos entrar na visão psicológica, né? No clique que rola, que é importante rolar. E que comigo, graças a Deus, rolou. Todas as vezes que eu havia feito dieta, eu nunca tinha pensado na estratégia que eu ia ter depois. Eu nunca tinha pensado que dieta não é o momento. Que dieta é pra sempre. Porque qualquer pessoa tem que ter disciplina em tudo na vida. Então não adianta achar que dieta é igual a colégio. Que você vai estudar o ano inteiro e depois vai entrar de férias. Não é bem assim. Tem uma frase do Renato Russo que eu passei a ter um pouco mais de atenção e que foi isso que me ajudou muito. Disciplina é liberdade. Essa frase mudou a minha vida e me ajudou a não voltar a sanfonar loucamente. Quando eu cheguei no meu peso ideal, eu pensei, eu tenho que ser disciplinada. Daqui por diante. 80% do meu tempo. Pra nos outros 20%, eu ter liberdade de comer o que eu quiser. A vida não pode estar associada só ao prazer de comer. Existe o prazer de você colocar aquela calça jeans que tá guardada no seu armário. Existe o prazer de você sentir segurança com o seu corpo. De você ser do jeito que você sempre quis ser, mas nunca conseguiu. Então, essa disciplina faz parte pra você poder ter o prazer que vem depois. Esse prazer também inclui uma batata frita, um hambúrguer do McDonald's, mas não o tempo inteiro. Então, essa é uma estratégia muito importante. Chegou no seu peso ideal, já tá lá um tempinho, começa a fazer o seguinte. Segura, faz dieta todos os dias da semana. Não tem uma estratégia melhor. Faz todos os dias da semana. E libera um pouco mais no fim de semana. Não é liberar, comer compulsivamente, não. É dar uma liberada. Escolhe duas refeições no fim de semana que você não vai pensar que você vai comer no restaurante ou alguma coisa que você queira muito. Só poder beber essa garrafa de vinho. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter esse momento no fim de semana e você vai ter a semana inteira pra se regrar novamente e aí zera. E aí, você consegue, a longo prazo, manter o peso. Isso funcionou muito pra mim. Do período que eu me mantive magra, que eu cheguei no meu peso até o momento que eu comecei a tomar cortisona, eu não engordei nada e eu tava fazendo exatamente isso. Então, não deixei de comer coisas que eu amava. Eu só entendia a importância da disciplina. Não pode, na quarta-feira, você comer uma pizza gigante. Não. Esquece, durante a semana é dieta. Durante a semana é lifestyle. E aí, se você tem muita vontade, muito desejo de incluir determinadas coisas, você deixa pro fim de semana. Às vezes, eu nem tenho. tem muitos fins de semana que eu sou 100% low carb. É porque eu tenho paixão por massa, eventualmente eu como uma massa, mas eu aprendi realmente a amar e a entender que a liberdade, o prazer, o tesão, ele só vem a partir da disciplina. E isso é o gancho pra segunda coisa que eu tenho pra falar pra vocês. A maioria das pessoas que tenta fazer dieta e não emagrece ou que faz dieta e engorda tudo de novo diz que é 8,80. Essa é uma frase clássica. Eu mesma adorava dizer que eu era 8,80. Ah, não. Eu vou começar a dieta na segunda-feira porque quando eu faço dieta eu faço sério. Eu não saio de jeito nenhum. Então, o que eu faço até chegar à segunda-feira? Eu chuto balde porque aí também eu sou 8,80. ou então o susto que eu acabei de falar aqui sobre a disciplina, né? De você não poder sair da dieta durante a semana. Aí, por acaso, a sua prima resolveu ser cool e fazer o casamento dela numa quarta-feira à tarde. E aí você não resiste e sai da dieta. Ai, meu Deus, mas eu sou 8,80. E agora eu saí da dieta na quarta-feira? Então não adianta nada eu voltar na quinta e na sexta. Já vou sair, já vou emendar logo até segunda-feira. Gente, ser 8 ou 80 não existe. Porque todo mundo que diz que é 8 ou 80 é 80. Entendeu? Seja sincero com você. Se você fez uma dieta 55 anos atrás que funcionou e ela não está funcionando agora, repense a sua estratégia. Aceite que você erra. Aceitar que você erra é a melhor forma de você não continuar errando. isso pode parecer bobo, mas eu tenho uma analogia muito boa que é com o caderno. Vocês lembram quando vocês começavam o colégio, primeiro dia de aula? E aí você pegava o caderno e a sua borracha e o seu lápis e era tudo novo. E era tudo lindo. E aí você abria aquilo e falava assim, ah, esse ano meu caderno vai ser a coisa mais linda. Eu vou passar o ano inteiro escrevendo tudo bonitinho. e o que faltava copiar e eu não vou rasurar. E aí quando chega a sexta aula já está tudo rasurado, já está tudo cagado. E aí você abre mão do seu projeto de ter um caderno lindo, de você ter um lápis bem apontado, de você ter uma borracha bonita. Pois é. Isso é porque você casquetou que você é 880. Isso é a síndrome do caderno novo. Eu usei esse exemplo porque isso é uma coisa muito comum que a gente tem na infância e muitos adultos levam isso para sempre. Isso é muito prejudicial. Eu acho que essa é a maior razão que as pessoas ficam caindo no erro do efeito sanfona. Porque elas começam a abrir exceções atrás de exceções procurando aquela segunda-feira, procurando aquela oportunidade de recomeçar. Emagrecer e se manter magro não é recomeçar. É você entender que você precisa de equilíbrio e entender que se você sair de linha, se você fizer alguma coisa de errado na sua dieta, você tem que mudar imediatamente. Você tem que voltar para o seu mindset correto. Se você continuar insistindo, falando ah não, na segunda-feira, ah não, na terça-feira, ah não, amanhã eu começo, amanhã eu recomeço, vai dar errado. Ah, porque eu me programo de correr quatro vezes por semana. Aí essa semana já é quarta-feira, não fui nenhuma, aí tem um semana que vem eu começo. Entendem? Eu tenho certeza que você se identifica com o que eu estou te falando, porque essa é uma característica minha e até hoje eu me vejo lutando para não chutar um balde e ficar equilibrada e entender uma frase que eu acho que define isso tudo aqui que eu estou falando para vocês. O bom não pode ser inimigo do ótimo. Anotem essas duas frases. o bom não pode ser inimigo do ótimo e disciplina é liberdade. Levem elas com vocês para onde vocês forem, na jornada do emagrecimento e na jornada de se manter magro. E não se desesperem. Não usem só a balança como referência. Façam biopedância, procurem um nutrólogo. Muitas vezes existem diferença de água no corpo, às vezes a gente está mais inchado ou menos inchado e apesar da balança pelo menos para mim ser um guia muito importante ela não é necessariamente para todo mundo principalmente para quem se exercita. Então isso é muito importante ser dito aqui. Eu queria na verdade compartilhar com vocês esse pensamento essa ideia queria plantar essa sementinha na cabeça de vocês sobre a importância da gente entender que não existe perfeição. que se a gente perceber isso no nosso processo de efeito platô ali após o emagrecimento a chance da gente conseguir se manter magro é muito maior. E eu pessoalmente estou passando por um momento difícil que é esse ganho gradual de peso mesmo sendo uma pessoa disciplinada mesmo sendo uma pessoa que faz exercício físico por causa de uma questão de saúde eu não posso perder o foco eu não posso nesse momento virar para mim mesmo e falar então foda-se já que eu estou tomando esse remédio mesmo vou chutar o balde depois eu emagreço não existe depois é agora é sempre é o tempo inteiro é estratégia tá é que nem o filme lá do Capitão Nascimento estratégia estratégia o tempo inteiro sem parar não esqueça da sua condição não esqueça que obesidade é uma doença não esqueça que suas células precisam de tempo assim como a sua cabeça para você nunca mais engordar de novo tá bom espero que vocês tenham gostado eu espero que vocês tenham entendido o que eu tenha falado e assim como no vídeo anterior eu vou também responder todas as perguntas e todos os comentários eu estou com pouco tempo porque eu estou finalizando o meu livro que são 100 receitas low carb que vai sair muito em breve então eu não estou conseguindo parar para poder responder todo mundo mas eu vou responder e não vejo a hora de parar com a cortisona para poder fazer esse desafio com vocês que estão muito animados tá eu espero aqui sugestões para o próximo Papo com Beloca e eu espero que vocês tenham gostado e não deixem de contar das experiências de vocês também beijo